Tem gente argumentando que o governo não precisa da votação da lei da Copa porque essa questão das bebidas vai ser decidida estado por estado. É isso? Olha, infelizmente a lei geral da Copa teve a sua discussão apequenada. As pessoas estão tratando somente da questão da bebida alcoólica. Não é isso o fundamental. O fundamental da lei da Copa é dar condição à FIFA de, por um lado, realizar aqui no Brasil o maior evento de todos os tempos. Por outro, garantir os direitos sociais do povo brasileiro. Direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto do Idoso, garantir a meia entrada para os estudantes, para os beneficiários do Bolsa Família, garantir a proteção das marcas, garantir a forma de acesso, o direito à exploração das imagens. Foi isso que nós fizemos na comissão especial. Infelizmente no plenário somente a questão da bebida tomou conta do noticiário e isso não é o mais importante. Por isso foi tirado do texto pelo relator Vicente Cândido e ficará realmente a cargo dos estados para ver se será possibilitada a venda da bebida alcoólica nos estados. Eu quero votar a lei geral da Copa, assumir esse compromisso desde o início. Rodei o país, fiz as discussões, estive com o ministro Aldo Rebello recentemente, com a ministra Ideli. Entretanto, o clima no Congresso é pela votação do Código Florestal. E houve um encaminhamento do PMDB do meu partido, no sentido de obstruirmos a votação, para que não fosse aprovado um requerimento adiando a votação e assim imposta uma derrota ao governo. Portanto, eu acho que o PMDB agiu corretamente, votando pela obstrução, como forma do governo não ser derrotado na votação de hoje. Porque se nós tivéssemos de encaminhar uma votação, a tendência seria a derrota do governo.